Fala jogadores, bem-vindos ao canal Jogo Político. Meu nome é Denis e hoje a gente vai ter outro react aqui. Vamos reagir novamente ao canal Meteoro. E eu achei interessante trazer esse vídeo, porque tem vários questionamentos e vários pontos aí que estão se levantando no atual cenário político do Brasil que eu achei muito pertinente trazer aqui. Alguns comentários, na verdade alguns contra-argumentos do discurso padrão que se apresenta aqui agora. Mas antes disso, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que fortalece muito o nosso trabalho e ajuda a divulgar esse canal. Então, aperta o botãozinho aí do inscrever-se e dá uma força. Obrigadão. Então vamos para o vídeo. Então, o bolsonarismo não gostou deste texto da Miriam Leitão que está lá no O Globo chamado A única via possível é a democracia. É importante esse texto, é importante esse texto para esse momento do jornalismo brasileiro. Por quê? Ele vai na contramão de uma tese que até aqui sempre foi dominante na mídia hegemônica. A tese de que Lula e Bolsonaro são dois lados da mesma boeda, são equivalentes, porque são dois extremistas. E a Miriam Leitão, naquele texto ali, está dizendo que não, de maneira alguma. Lula e Bolsonaro não se equivalem. Bolsonaro seria, em alguns sentidos, Inigualável. Ninguém se iguala a Bolsonaro. Aqui eu concordo, realmente, os dois não se equivalem. Mas nem todo mundo está dizendo que os dois são iguais e por isso rejeita os dois por eles serem iguais. Por exemplo, quase 10% do eleitorado entende que Bolsonaro e Lula não se equivalem e, no entanto, rejeita os dois. Eu vou fazer um exemplo bem simples para você entender. Por exemplo, eu posso dizer que eu não quero nem as laranjas do Queiroz nem a jaca da Dilma. Ou seja, eu não quero nenhuma das duas frutas. Eu estou dizendo que as duas frutas são iguais? Eu falo, não, acho que as duas estão podres. Entendeu? Mas eu não estou dizendo que laranja e jaca é a mesma coisa. Então, eu quero que vocês entendam que também a gente pode dizer nem um nem outro sem equivaler os dois. E aí, quem está generalizando o que todo mundo diz dessa maneira são vocês. Porque eu, por exemplo, já vi diversas oportunidades do Ciro dizendo Olha, em termos de democracia os dois não se equivalem. Eles são diferentes por X, Y e Z. Mas, em termos de política econômica os dois seguem a risca a mesma cartilha. Então, é isso que a gente pontua. Então, nem todo mundo está falando que não quer Lula nem Bolsonaro porque está dizendo que eles são iguais. Muita gente está falando que não quer os dois porque eles são diferentes e os dois são podres. Entendeu? Está erroneamente equivocado aqueles que equiparam Lula a Bolsonaro. Lula nasceu da democracia. Lula viveu, conviveu, foi eleito sobre a democracia e resistiu, inclusive, e a possibilidade de terceiro mandato. Veja, Lula nunca conspirou contra a democracia como Bolsonaro está. Os governos petistas aceitaram tranquilamente o resultado de um impeachment na Câmara dos Deputados. O próprio Partido dos Trabalhadores contribuiu com o impeachment. Vou completar a frase para ele aqui agora. Porque, realmente, o PT não fez nada, não lutou em nada para impedir que o impeachment ocorresse. e aí você vai dizer não, é porque eles são muito democráticos. Mas será mesmo? Surgiu no âmbito da democracia, por mais críticas que se tenham, o que a gente está falando aqui não é um arraigado defensor petista, é alguém que passou a última década criticando o PT. Ou seja, apesar dos erros que, porventura, alguns advogam sobre o PT, mas o PT surgiu na égide democrática. Então, erra aqueles da eventual da chamada terceira via que fazem esse tipo de comparação. E erra também aqueles que acham que existe que o adversário de Bolsonaro são os outros. A disputa deste ano é entre a democracia e a ditadura. a civilização e a barbárie. A disputa é entre a civilização e a barbárie. E se a gente olhar para isso... Está vendo aqui? O argumento parte do nós contra eles. Então, isso é uma tática que vem até do bolsonarismo mesmo, que o petismo agora está se adequando, que a campanha do PT está se apropriando do nós contra eles agora. Então, o que existia na eleição passada, por exemplo? Existia o grande fantasma do comunismo, do PT e não sei o quê, e se pintaram um monte de coisa de comunismo na eleição passada. Para quê? Para gerar medo na população e, consequentemente, um efeito manada que conduzisse todo o povo a determinada direção. Foi um dos motivos que elegeu o Bolsonaro. Esse efeito manada gerado pelo amedrontamento de um espantalho. E o que está sendo feito agora? O que o PT está promovendo nessa campanha eleitoral? Justamente a mesma tática que é aquela vamos pintar aqui um espantalho do fascismo, vamos colocar aqui para que a população tenha medo, para que a gente dizer que, olha, vai acabar o regime democrático no Brasil, olha, o fascismo vai tomar conta do Brasil e tudo. Eu não tenho como negar que existem muitas características fascistas no governo Bolsonaro. Isso é inegável, mas eu não acredito também na implantação de uma ditadura pelo Bolsonaro, os modos da de 64, nem nada assim. Eu acredito que a nossa democracia é mais forte que o Bolsonaro. Então, a gente não pode ir para a urna votando baseado no medo, no medo que está sendo colocado nem do fantasma do comunismo de um lado, nem no fantasma do fascismo do outro, porque ambos estão com essa mesma estratégia. a estratégia de amedrontar para gerar efeito manada. Isso aí que ensinou foi o Steve Bannon. Então, é esse tipo de tática eleitoral a que está se recorrendo agora e a gente fica sem saída dentro dessa polarização. E eu fico muito triste, decepcionado mesmo em ver que o meteoro está ajudando a contribuir para fortalecer a polarização, cara. Desapontado mesmo, assim, sabe?